Fala Galera! GG PaulGamer de volta aqui com o MW2 Remastered Totalmente remasterizado, vamos dar seguimento aqui na favela, aqui no Rio de Janeiro Voltando a jogar esse jogo, depois de muitos anos no Playstation 3, vamos lá! Eita! Ele está indo para o outro lado, pega ele, pega ele! Lembra, mira na cabeça! A armadura deles é muito forte! Esse início aqui é bem cercado pelos traficantes Para ter cuidado nas emboscadas e com os flancos O cara está de verde e amarelo, é brasileiro mesmo! Eita! Disse, não me apercebri! Roach! Estamos amando chocolate húb缺i da milícia aqui, mas ainda estou atrasando Rojas Clique para o nosso grupo! Roach, você vê ele? Sente aí! Me acompanha para o Roach da carica direita para uma duffel bag Estão sofrendo ataques violentos da milícia. Quase morri hein. Estão atacando granadas, tudo que é jeito, tudo que é lado. Segue aí galera, segue aí que eu vou me concentrar aqui. Porque as vezes eu me desconcentro comigo mesmo falando. E vai ter muito áudio da bandidada aí. Segue aí então, valeu, abraço galera. Vai pro salário do leste, mata todo mundo. Ele tá na esquerda, por trás da gente. Tô aumentando fugir, covarde. Ah! Ateque o inimigo da esquerda, aí eu falo com o outro. Todo mundo, tudo. Soldado do inimigo que anda a ele. Não pode ser contra a gente, não pode ser contra a gente. Não pode ser contra a gente. Não vai že nem pra você. Ah! Vai pro faculdade de atacar. Vai pro faculdade de atacar a gente! Vai pro faculdade de atacar a gente! Pá, filho, velho! Que nem chato! Temos muito agregado para a gente abrir. Temos muito agregado pra gente aqui. Atenção! Onde está ele atirando? Todo mundo usa a bala que tem neto na armadura. Você não vai matar! Deus, eu estou atirando! Tenta fazer ele corrida! Podemos pedir regresso por ele! Eles estão fazendo a barra! O que é isso? 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 Ataque para o inimigo ao lado, que é isso? E o inimigo à frente! 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 E o inimigo à frente!